E aí pessoal, vamos para mais um Fala Aterráquios. Hoje é dia de coleção Vagalume e o Jeff traz mais um livro que talvez seja romance, aventura, dramático, comédia. O que será esse livro hoje? Hoje nós vamos falar de um livro escrito por Ofélia e Narbal Fontes. O livro se chama Coração de Onça. O livro é bom, eu gostei, só que assim, esse livro não é infanto-juvenil, é infanto-juvenil, não é nada infantil. Tem algumas palavras, algumas coisas que a maioria das pessoas não vai entender muito bem. Mas o que acontece, essa aventura se passa em volta de 1671 até 1735. Nossa, você não chega bem assim. O que acontece, esse livro trata-se mais drama e algo surreal. Não tem muito romance, e romance assim, bem pouco. É um pouquinho o começo, bem assim, uma piscinada. E no final, o que é mais com água, com açúcar. Então, romance assim, a gente não tem. E nem comete de jeito nenhum. O que acontece, o Antônio Castanheira, que é esse aqui, ele sofre uma desilusão amorosa. E ele, de uma forma assim, bem pitoresca, né, que ele vai se declarar para Luísa Mendonça, através de um bilhete dentro de uma noz. Ah, legal. Então, tem um significado dessa noz. E o que acontece, como ele sofre essa desilusão, ele resolve partir com seu pai e seus irmãos por uma aventura nos sertões do Brasil. E durante essa aventura nos sertões, o que acontece? Tem conflitos com indígenas, tem uma morte ali, que eu não posso falar, que morreu. E ele tem uma enfermidade também, que é assim, que prejudica ele. Não que prejudica ele, mas ele se sente prejudicado por causa disso. Então, assim, aqui conta tudo essa enfermidade que ele tem. É que eu não posso falar aqui, senão... É, estraga a história. Estraga a história, mas é muito interessante essa enfermidade. Que na época eu acho que era... Não sei se era normal ter isso ou não. E também não sei se na época podia ser curar, assim, por cirurgia, alguma coisa. Mas essa enfermidade tem. E aí ele resolve com os pais, quer dizer, com o pai e com os irmãos, para essa aventura dos sertões. Aí tem vários conflitos, como eu falei. Então, eu gostei desse livro, assim. Mas, assim, o livro não é triste. É mais drama. Tem alguns suspensos, alguma coisa assim. Mas é bacana você ler esse livro aqui. Fala dos bandeirantes, na época do Brasil. Essas coisas aqui. E coração de onça. Gente, não vai pensar que coração de onça vai ter uma onça na história. Porque não tem nada a ver. Coração de onça tem um significado meio espanhol, meio castanho... Eu falo latim, essas coisas assim. Então, o significado vocês vão ter que ler da noz e do porquê coração de onça. Eu pensei que ia ter uma onça assim no meio da história. Não, não tem onça, não tem nada. E dos sertões, assim, eles falam todos os locais que eles vão ou não mencionam? Vamos para o sertão. Eles falam que vão para o sertão, para um local lá. Uma coisa que ele depois... O que acontece? Depois que tem um... Não desfecho. Mas a morte de uma pessoa... Aí ele... Ah, não posso falar. Ele parte para um local que não é no Brasil. Já muda para... Ali no Peru, Bolívia, uma coisa assim. Assim, tem que ler. Não posso falar assim. É, melhor ler isso aí, gente. Então, coração de onça é a dica de hoje. Tá? Ficamos por aqui. Curtam o Fala Terráqueos. Tem muita coisa para ver no nosso canal. Ok? Se inscrevam. Deixem questionamentos. Façam o que quiser. Peçam temas. É isso aí. E não esqueçam. Os Pirandela dos As Quartas e As Sextas. É isso aí, gente. Voltamos em qualquer momento com mais o quê? Fala Terráqueos! Ei!